Olá, turma do quinto ano! E aí, preparados para mais uma videoaula? Vamos lá aprender, estudar, ouvir, prestar atenção, anotar quando for necessário, não é? Vamos aí, ó, aprender mais um pouco, utilizar esse momento, né? Esta oportunidade de aprendizagem com bastante atenção, com bastante importância, porque é algo muito importante para a vida de vocês aprender. E aí, a prova vai passar agora, neste momento, algumas orientações, explicações, para que na continuidade da aula vocês consigam responder a atividade aí programada por sua pró ou por seu professor. Vamos lá saber sobre o que a gente vai estudar hoje? Olha só, turma, nossa aula agora é de ciências humanas e nós vamos estudar sobre, olha só o tema desta aula, minha cidade possui distritos. A gente já vem aí em algumas aulas, né, de ciências humanas estudando sobre a história de feira, sobre toda a importância do comércio, da própria feira, a gente já estudou até sobre o Feira Guai. Mas a gente sabe que a cidade de Feira de Santana é uma cidade muito grande, muito populosa e que não está, assim, limitada apenas aqui à sede, mas também tem todos os distritos que formam a cidade e a gente vai estudar sobre os distritos de Feira de Santana. Eu tenho certeza aí que alguns alunos aí moram nos distritos, não é? Não moram aqui na sede, moram nos distritos e estão aí ouvindo essa aula, vendo esta aula neste momento. E aí a gente vai estudar um pouquinho sobre os distritos que formam, que compõem a nossa Feira de Santana. Para começar, para colocar a observação desta fotografia, não é? Feira de Santana aí, vista do alto, onde novamente a gente pode observar toda a imponência, né, o crescimento, os processos de urbanização aí acontecendo o tempo todo, com formação de bairros residenciais, construções de prédios, de novas ruas. E a gente percebe aí o quanto a Feira, né, que começou ali logo com a movimentação de uma Feira pequena, mas agora a Feira se transforma numa cidade onde o comércio aí acontece o tempo inteiro, né, todos os dias e que movimentam um grande número de pessoas, mas que crescem também outras atividades econômicas aí, tem um polo industrial também, né, com muitas indústrias, muitas fábricas, além do oferecimento de outros tipos de serviços que fazem com que a cidade ganhe destaque entre outras cidades do interior na Bahia. E a gente observa aí todo o crescimento de Feira de Santana. Mas esta fotografia, ela retrata a sede do município. E o município não é formado só pela sede, é formado também pelos distritos, pela área rural, né, pelas chácaras, pelas fazendas, pelas roças, que também fazem parte do município de Feira de Santana. Porque quando a gente entende município, a gente tem que entender não só a área urbana, mas também a área rural e todas as partes territoriais que compõem o município de Feira de Santana. E aí a gente vai ver agora, observar alguns dados sobre nossa cidade. Segundo o IBGE, né, esses dados que a prova vai mostrar aqui são dados recentes, trazidos pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Estatística, né, de Pesquisa e Estatística, que estuda aí a população e todas as características da população, além também de estudar as atividades que acontecem em nosso país, na intenção de, com esses dados, poder melhorar aí serviços públicos, poder melhorar aí as políticas públicas, né, que a cidade precisa para atender aos direitos das pessoas que compõem, que formam as cidades. Então, os dados que são aí trazidos nas pesquisas feitas pelo IBGE, que é um instituto que cuida dessas pesquisas, eles trazem todas essas informações que são necessárias para melhorar a nossa vida. E aí os últimos dados sobre Feira de Santana, o IBGE traz isso aqui, ó, a área territorial corresponde aí, ó, a 1.304.425 quilômetros quadrados. Então, essa aí corresponde a quantidade de terra, né, ao território, a área territorial de Feira de Santana. Segundo o IBGE, a população estimada de Feira de Santana é de 619.609 pessoas. Mas a gente sabe que esse número aí já aumentou, né? Além disso, a densidade demográfica. A densidade demográfica da cidade é de, é do município, é de 416,03 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a densidade demográfica corresponde ao valor de habitantes de pessoas em cada quilômetro quadrado do município. Então, tem 416 pessoas habitantes em cada quilômetro quadrado. Além disso, ainda traz como dado as informações sobre escolarização. Segundo IBGE, entre 6 a 14 anos, 97,4% da população, né, estão na escola. Além disso, a gente ainda encontra mais informações sobre o município de Feira de Santana. Eu tô falando aqui município porque essas informações correspondem não só à parte da cidade, né, área urbana, mas também todas as áreas rurais que compõem, que formam também, né, o município de Feira de Santana. Então, olhem só, é a segunda cidade mais populosa do estado e primeira cidade do interior nordestino em população. Então, Feira de Santana ganha destaque em relação a várias cidades, não só da Bahia, mas da própria região nordeste e também do Brasil. Feira de Santana é a sexta cidade do interior do Brasil em população. Além disso, é a maior cidade do interior em todas as regiões, excluindo só a região sudeste. E, além disso, tem a população maior do que oito capitais brasileiras. Então, a gente observa aí que Feira de Santana é uma cidade do interior, mas que tem destaque não só na Bahia, mas também na região nordeste e ainda possui destaque entre outras cidades do interior no Brasil. consolidada no vale do Rio Jacuípe, na bordo ocidental do Recôncavo, a leste dos planaltos semiáridos. E a gente observa aí, a gente já estudou um pouquinho sobre essa localização de Feira de Santana e percebe aí que ela está numa região que predomina o clima mais seco, né, com uma escassez de chuva, mas que Feira de Santana é privilegiada por conta da quantidade de lagoas, né, de fontes de água, apesar dessas riquezas não estarem sendo preservadas ou não terem sido preservadas como deveria, mas é uma riqueza para a cidade. E aí a gente observa também que essa localização acaba privilegiando, né, Feira de Santana em algumas situações, mas também trazendo, né, as dificuldades normais da seca, que são também de outras diversidades que estão aí próximas à Feira de Santana. Feira de Santana é o principal centro urbano, político, educacional, tecnológico, econômico, imobiliário, industrial, financeiro, olha só, administrativo, cultural e comercial do interior da Bahia e está entre os principais centros urbanos também do Nordeste. Então, como a Pro já havia falado, Feira de Santana é referência em vários aspectos, não só para a Bahia, mas também para a própria região Nordeste. E é centro de referências em relação ao comércio, em relação à indústria, também ao grande número de faculdades, né, ao grande número também de investimentos imobiliários, né, de construções, de condomínios, de casas, além de ser uma referência também na cultura em relação aí a todo o interior que forma a Bahia. E aí a gente observa que Feira de Santana também tem sua fama, também é conhecida, né, entre as cidades do interior aí do Brasil. Ela é conhecida mundialmente por sediar o maior carnaval fora de época do país, que é a Micareta de Feira. É uma, a gente já viu, a Micareta é um patrimônio cultural, né, e material do município, a gente já viu isso em uma outra aula, e a gente observa que isso faz com que Feira de Santana ganhe fama, não só no Brasil, mas também fora do país. E Feira de Santana possui um planetário de última geração, que é o Observatório Astronômico Antares. Nesse observatório tem um telescópio muito avançado, e só existe na Argentina um telescópio igual a esse, né, eu acredito que está fechado o planetário, né, por conta aí da pandemia, né, por conta aí das regras, mas assim, se você não conhece, tiver a oportunidade, é um lugar muito interessante, né, para observar todas as riquezas aí do nosso espaço, entender como é que os planetas, né, interferem, se movimentam aí, construindo o nosso sistema solar. E Feira de Santana possui um lugar, que é assim, referência em relação a outros lugares do Brasil, em relação à própria América Latina, que é o Observatório Astronômico Antares. Feira de Santana também possui, a gente já estudou sobre isso, o Feira Guai, que é um dos três maiores centros de comércio de produtos importados do país. Está entre os três maiores centros, né, de produtos importados. Só perde aí para a Feira do Paraguai, que tem em Brasília, e também para a Rua 25 de Março, lá em São Paulo. Mas o Feira Guai é uma feira aí, ó, de produtos importados, ponto turístico de Feira de Santana, né, muito famosa e que faz com que seja referência aí para que Feira de Santana se destaque em relação a outras cidades. Mas aí a gente precisa falar sobre a organização da cidade, e a gente já entendeu que o município de Feira de Santana não corresponde só à sede do município, né, não corresponde só à área urbana, corresponde também à área rural e todos os distritos, né, que compõem o município de Feira de Santana. E aí Feira de Santana, ela conta com 13 regiões administrativas. Cinco dessas regiões administrativas estão na própria sede, e aí vão incluir todos os bairros que formam a área urbana, né, e a parte da sede do município. E oito dessas regiões administrativas correspondem a cada um dos distritos. Então Feira de Santana possui oito distritos. Os distritos pertencentes ao município são o Distrito Governador João Durval Carneiro, Ipuaçu, o Distrito de Bom Fim de Feira, Distrito de Maria Quitéria, ou São José, né, Distrito de Humildes, Distrito de Ticuaro Sul, Distrito de Jaíba, Jaguara, e também o Distrito da Matinha. Então são oito distritos. Lembrando que alguns desses distritos possuem ainda os povoados, né, pertencentes aí aos distritos. Então observamos aí que, assim, a grandiosidade falada aí, ó, no centro urbano, na sede, também se estende para as outras áreas que formam o município de Feira de Santana. Porque Feira de Santana é muito mais do que a fotografia está mostrando aí, que um centro, né, cheio de gente circulando, né, ao redor da parte central, da parte urbana da cidade, existem aí, né, outras pessoas, outras vidas acontecendo, outros movimentos, principalmente movimentos culturais acontecendo, e que fazem parte da cidade, que são tão importantes quanto o que acontece aqui na sede do município. E a Pró trouxe este mapa para a gente observar, né, um pouquinho sobre Feira de Santana. E a gente observa através da legenda aqui, ó, as cores utilizadas para diferenciar, né, tanto a Feira de Santana sede, a parte urbana, quanto também, né, os seus arredores, relacionando aí aos distritos que compõem o nosso município. Então, a gente vê aí, ó, de cinza, corresponde aí a parte da sede da cidade, né, Feira de Santana. Mas a gente observa aí, ó, nesse tom de verde, de claro sul, esse tom de bege, a matinha. Aí, ó, vindo aqui, ó, esse marrom, jaíba, lá do outro lado, de amarelo, Maria Quitéria, esse outro aqui, essa cor parecendo um rosa, né, o salmão jaguara. Temos também aqui, de vermelho, o governador João Duval Carneiro, esse verde mais clarinho, Vão Fim de Feira, e faltou aqui esse laranja, que é o distrito de Humildes. E a gente vai observar agora algumas informações e também a localização dos distritos de forma individual. Então, vamos ver cada um. Bom, Fim de Feira. A gente observa aqui o mapa, né, tem a parte central aqui, correspondente à parte da sede do município, né, e tem aí agora as divisões correspondentes a cada distrito, que a gente já viu que são oito. Então, essa parte aqui de laranja, ó, corresponde à localização no mapa do distrito de Bom Fim de Feira. Os registros indicam o povoamento no distrito de Bom Fim de Feira desde 1783, quando houve a doação de um terreno para a construção da igreja Senhor do Bom Fim. Até 1943, o distrito era denominado Itacuruçá. E a gente observa isso acontecendo em vários distritos, né, que existia um nome e, com o passar do tempo, ganharam um nome diferente. O distrito está situado a 31 quilômetros da sede de Feira de Santana, entre a região do Recôncavo e do Sertão Baiano. É cortado pelo ribeirão do Cavaco, que deságua no Rio Jacuípe, e por mais dois rios secundários, o Riacho da Musuca e do Caban. Vamos lá conhecer outro distrito? Agora vamos conhecer o distrito de Jaguara. E aí, novamente, o mesmo mapa. E aí, em laranja, né, a localização territorial do distrito de Jaguara. Jaguara está localizado a 35 quilômetros da sede e é seguindo pela BA 052. O distrito é o maior em extensão territorial do município de Feira de Santana, possuindo em seu território alguns povoados, como Morrinhos, Lagoa d'Água, Rio do Peixe, Sete Portas, Barra, dentre outros. Lembra aí que a Pró falou que, além dos distritos, ainda existiam os povoados, né? Que alguns distritos possuem aí vários povoados em sua formação. Então, ainda existem aí os povoados fazendo parte dos distritos, compondo os distritos de Feira de Santana. Até 1943, o nome de Jaguara era Bom Despacho. Ó, mais um distrito em que houve, com o passar do tempo, a modificação do nome. Vamos para outro distrito? Agora, o distrito de João Durval Carneiro. Olha só, novamente no mapa, a gente observa, né? Em laranja, a localização do distrito de João Durval Carneiro, que também não tinha esse nome, não é? Governador João Durval Carneiro, antigamente era denominado Ipoaçu. Onde se localiza a comunidade Alto da Cabrita, com mais de 1.500 famílias residentes. Então, a gente percebe aí uma quantidade grande, né? De pessoas morando aí no distrito de João Durval Carneiro. Outro distrito é o distrito de Humildes. E aí, novamente, o mapa, mostrando para a gente a localização, né? Do distrito de Humildes. Aqui, o Humildes está aqui, ó, em laranja. É o único distrito de Feira de Santana que se localiza fora do polígono das secas e conta com uma população de quase 15 mil habitantes. Então, a gente observa aí que o Humildes é um distrito com uma população muito grande. O distrito é conhecido regionalmente pela Festa de São Pedro, onde reúne centenas de pessoas com todos os anos no mês de junho. É importante a gente lembrar que o Humildes, ele tem uma produção econômica muito grande, porque existem lá indústrias, né? E uma movimentação comercial também é importante. Até por conta da quantidade de habitantes, né? Que moram nesse distrito. É um distrito que, em atividades econômicas, representa bastante para a Feira de Santana, para o município como um todo. É um forte polo industrial e também um forte produtor rural. O Humildes produz, né? Vários tipos de produtos que abastecem a sede do município. Aí, além de Humildes, tem também o distrito de Jaíba. E, novamente, no mapa, a gente consegue identificar, ó, onde está a localização territorial de Jaíba. Jaíba é um vocábulo tupi-guarani, então é uma palavra que tem origem indígena, significa água salobra, ou ainda pode significar rio sujo ou rio bravo. É um dos distritos mais próximos do centro de Feira de Santana e está ao lado do distrito da Matinha. E aí, o distrito de Maria Quitéria. Olha só, observamos aí, novamente, no mapa, a localização territorial do distrito de Maria Quitéria. Até 1938, o distrito era denominado São José de Itapororocas. E é bem importante a gente lembrar desse distrito, porque ele traz informações relacionadas à própria história da cidade. Quando a gente fala da origem da cidade, que a gente lembra lá da Fazenda Olhos d'Água, de toda a movimentação dos tropeiros, existem também versões contando sobre a história de Feira de Santana que falam que antes desse casarão já existia a movimentação de pessoas, já existia a construção, inclusive, de uma capela, de uma casa onde hoje é o distrito de Maria Quitéria. Então, há os historiadores que colocam essas informações e, assim, nos fazem refletir que a história de Feira de Santana começa a partir desse distrito aí, que hoje se chama Maria Quitéria, né? Em homenagem à Maria Quitéria, mas que antes era denominado São José de Itapororocas. Possui também uma biblioteca, a professora Raquel de Freitas Araújo, com um acervo de 3.500 livros registrados e possui uma plataforma para voo de Asa Delta, muito bonita, né? No Morro de São José. A gente observou quando a gente estudou sobre os patrimônios culturais também de Feira de Santana, que lá, nesse distrito, né? De Maria Quitéria, também está a capela que homenageia São José, que é considerado aí um patrimônio cultural, material da cidade de Feira de Santana. E a Matinha, olha só a localização da Matinha, tá vendo? Próximo aí, né? A outros distritos. Localizado a leste, da BR-116 Norte, passou de povoado do distrito de Maria Quitéria a distrito de Feira de Santana em 2008. Então, a Matinha era um povoado do distrito de Maria Quitéria, hoje um distrito, e um distrito que possui vários povoados, fazendo parte, né? De seu território. Abriga aí, ó, 15 povoados. A sede do distrito, a comunidade quilombola Matinha dos Pretos, foi reconhecida pela Fundação Cultural Palmares como comunidade quilombola em 2016. Então, a Matinha é onde está uma das comunidades quilombolas reconhecidas, né? Nacionalmente como comunidade quilombola localizada lá no distrito da Matinha. E aí, temos também o distrito de Ticuaruçu. Olha só a localização do distrito de Ticuaruçu. Possui uma associação rural, a Associação Rural do Distrito de Itacuaruçu. E o distrito comemora anualmente a festa de São João. Até 1943, era denominado, ó, São Vicente. E o que a gente observa em relação a toda essa linha, né? Todas essas informações que os distritos, eles trazem muita riqueza em relação às informações culturais e históricas para a construção de Feira de Santana. Então, assim, a gente observa sempre a presença de padroeiros levando aí, ligando as questões religiosas muito presentes, né? Em cada distrito. Também as festas, as danças, as músicas, de uma forma muito, muito existente, né? Entre os costumes e os hábitos das pessoas que fazem parte, que moram, né? Que povoam esses distritos. Então, os distritos, eles trazem muitas riquezas para compor o município de Feira de Santana. que precisam ser lembrados, que precisam ser, antes de tudo, valorizados. Então, a gente não pode pensar no município de Feira de Santana sem pensar que não é só a sede, né? Sem pensar aí na existência dos distritos e sem pensar na importância e na riqueza que todos esses distritos trazem para a construção histórica e cultural da cidade. Então, vamos aí valorizar os nossos distritos, você que mora aí nos distritos que está assistindo essa videoaula e se sinta valorizado, importante para a cultura de Feira de Santana. Em suas festas, em seus costumes, em seus hábitos, todos fazem parte e contribuem para que Feira de Santana exista com toda a sua riqueza. Então, vamos lá. Em qual distrito aí você mora ou qual distrito você conhece caso você mora aqui na sede? Vamos pensar um pouquinho aí nos distritos e o quanto é importante conhecê-los. Vamos dar segmento à aula? Prestem bastante atenção aí, turma, na atividade que a sua ou seu professor preparou para que você responda a partir das informações passadas através dessa videoaula. E a gente se encontra, tá certo? Tchau, tchau. Até nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?